O erro P0171 é um código de falha comum em veículos que indica uma mistura de combustível pobre no sistema de controle de combustível. Isso pode causar problemas de desempenho do motor, falhas de ignição e uma luz de aviso do motor no painel do carro. As causas mais comuns desse erro incluem entrada de ar no medida no sistema de ignição, um sensor de fluxo de ar defeituoso. Um filtro de ar sujo ou entupido, um regulador de pressão de combustível defeituoso, vazamentos de vácuo e sensores de temperatura defeituosos. O diagnóstico adequado do problema requer o uso de um scanner de diagnóstico para ler o código de falha e uma inspeção visual e teste dos componentes do sistema de ignição. Se você é apaixonado por carros e quer aprender mais sobre como cuidar do seu veículo, está no lugar certo. Nosso canal é dedicado a trazer dicas e informações útil sobre manutenção, mecânica e cuidados gerais com automóveis. Então, não perca mais tempo e se inscreva agora mesmo no nosso canal. Tenha acesso a conteúdo exclusivo e aprenda a cuidar do seu carro como um profissional. O ERP-071 é um código de falha que indica que o sistema de controle de combustível do veículo está operando em uma mistura de combustível pobre. Este código é geralmente associado a um mau desempenho do motor, falhas de ignição e uma luz de aviso do motor ligada no painel do carro. Se você estiver enfrentando esse problema, é importante lidar com ele imediatamente para evitar possíveis danos ao motor. Existem várias causas possíveis para o código de falha P-071, mas uma das mais comuns é a entrada de ar não medida no sistema de admissão. O sistema de admissão é responsável por fornecer ar fresco para o motor, que é misturado com o combustível para produzir energia. Se o sistema de admissão estiver permitido a entrada de ar não medido, isso pode levar a uma mistura de ar, combustível muito pobre. Uma das principais causas da entrada de ar não medida no sistema de admissão é um sensor de fluxo de ar defeituoso. O sensor de fluxo de ar é responsável por medir a quantidade de ar que entra no sistema de admissão e informar a unidade de controle do motor, EQ. Se o sensor de fluxo de ar estiver falhando, a EQ não terá informações precisas sobre a quantidade de ar que está entrando no sistema de admissão é. Consequentemente, não será capaz de ajustar a mistura de combustível para a proporção correta. Outra possível causa do erro P-071 é um filtro de ar sujo ou entupido. O filtro de ar é responsável por filtrar o ar que entra no sistema de admissão, removendo partículas indesejáveis e garantindo que apenas a limpa entre no motor. Se o filtro de ar estiver sujo ou entupido, ele pode restringir o fluxo de ar para o motor e fazer com que a mistura de combustível fique muito pobre. O erro P-071 também pode ser causado por um regulador de pressão de combustível defeituoso. O regulador de pressão de combustível é responsável por manter a pressão de combustível no sistema de combustível constante, independentemente da demanda do motor. Se o regulador de pressão de combustível estiver falhando, ele pode permitir que a pressão de combustível caia abaixo do necessário, resultando em uma mistura de combustível pobre. Além dessas causas comuns, o erro P-0171 também pode ser causado por vazamentos de vácuo, sensores de temperatura defeituosos ou mesmo um mau ajuste da mistura de combustível. Em alguns casos, a falha pode estar relacionada a um problema de programação da EQ, que pode ser corrigido por meio de uma atualização de software. Para diagnosticar corretamente o erro P-0171, é necessário usar um scanner de diagnóstico para ler o código de falha armazenado na EQ. Em seguida, é necessário fazer uma inspeção visual do sistema de ignição, procurando por vazamentos de ar ou componentes defeituosos. O próximo passo é testar os componentes do sistema de ignição. Como o sensor de fluxo de ar. O filtro de ar e o regulador de pressão de combustível, para determinar se eles estão funcionando corretamente. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre dicas de automóveis. Esperamos ter trazido informações úteis e práticas que ajudem você a cuidar melhor do seu veículo e prolongar sua vida útil. Lembre-se, a manutenção regular é essencial para manter seu carro em bom estado de funcionamento e evitar problemas caros no futuro. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas próprias dicas e experiências, não hesite em deixar um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ter acesso a mais conteúdo relacionado a carros, como tutoriais de manutenção. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.